Então, galerinha, estamos preparando uma trollagem para a Ashley e ela não sabe, gente, é segredo. Meu Deus do céu, não vejo a hora, não vejo a hora de ver a cara de Ashley. Desde já peçam a todos vocês que compartilhem e curtam, deixem seu like, galera, porque essas trollagens tomam um trabalho imenso da gente, mas foi feito com muito carinho para todos vocês, tá? Então é isso aí e voltamos já já. Oi, gente, eu sou a Ashley Alex e no vlog de hoje eu vou chamar a reforma do meu quarto. E, gente, eu sou, tipo, muito roga, então quem vai falar mais é a Shaila. Oi, gente. Traduz aí, Shaila. Oi, gente, eu sou a Ashley Alex e hoje eu vou mostrar para vocês a reforma do meu quarto, tá bom, gente? Então já se inscreve, deixa seu like e comenta aí se vocês vão gostar desse vídeo, ok? E não se esqueça de seguir a ajuda no Instagram e no Facebook. Então vamos mostrar para vocês. A Ashley viu o quarto desde ontem. Os pés deles saíram uma hora da manhã. Aí a Ashley disse, eu vou. Eu digo, não. Não pode. E tem muito fio descoberto lá no chão. Pera aí, mamãe. Então você vai fazer mistura para não ir mais. É, bora ver, bora. Eu juro que quando pepinava gelado, ela não. Parece um bode-roupa. Vamos lá. Ela passa a ver. Olha o zotar aqui. Chega. Pera aí. Gente, não vale olhar, viu? Oi? Não, não vale todo mundo. Pera aí. Ô, pai, eu tô bem não. Pera aí, cuidado para não cair. Tá bom. Pera aí. Devagarzinho. Devagarinho. Devagarinho. Para aí, Shailaí. Para aí. Calma. Vira para lá agora. Espera aí, Ashley. Ashley, não faz. Não, não, não. Para aí, para aí. Para aí, para não caírem. Para. Para aí, subir assim. Calma. Estamos em reforma ainda. Vamos. Pode ir. Tão com o olho. Tão com o olho. Não pode olhar de verdade, gente. Para aí. Vira para lá agora. Tudo ir para a varanda. Espera aí. Calma. E agora, Ashley? Vamos lá. Vamos lá para a varanda. Veja como ficou a varanda lá. Na reforma. Sim. Não sabe. Eles vão acabar. Porque agora não faz. Não faz. Calma, calma. Ah, tá assim alto. Deixa eu ficar aqui para pegar isso. Ah, sim. Vou buscar ele. Oi? Pera aí, pera aí. Deixa eu ir para o caçar um canto aqui. Para eu ver a cara de cada um. Não pode se eles vêm aí. Olha, gente. Tá. Espera aí, viu? Pode dar um canto aqui para enxugar? Não, não. Não, não. Não, não. Olha, gente. Vamos ficar aqui. Para quem assistiu o vídeo da Charlotte. Está explicando como a gente comprou. A gente foi lá. Foi na caça um canto lá. Está aí. Eu quero ver a cara dele. Porque ninguém sabe. Não, não. 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 Jesus, Bota um pano ai, que está meio molhado ai... não traz só está no ponto pisar, eles vão voar em cima olhando para cima olhando pra cima O que é isso? O que é isso? O que é isso mesmo? Quem gostou? O que é isso? 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 aqui a parede já foi maçada porém não teve aqueles detalhes porque a cama ia ficar na frente ele disse que não adianta fazer os detalhes não aqui o sofá tá na rua, vou tentar já forrar mas como você tá aparecendo os brinquedos? tá no teu vídeo, quem quiser saber como foi que a Ritalia adquiriu esses brinquedos, assista no canal da Chai eu também eu sei gente, olha aí, a música tem outra, olha a outra, olha a outra, olha a outra aqui ó como ficou? eu amei, eu amei gente olha o vizinho bom gente, olha, os pedeiros aqui terminaram uma hora da manhã não deu tempo arrumar mas devagarzinho, olha a casinha já tá tá vendo? vai ficar quase tá aqui a varanda tá vendo? fica bagunça ainda que os pedeiros estão aqui ainda, tá vendo? pronto gente, esse foi o vídeo de hoje, vamos tirar umas fotos aí pra quem quiser saber como foi esses brinquedos da galerinha aqui, é só no canal da Chai a galerinha vai mostrar link na descrição o Melody, o Mel, tu gostou mais de qual? eu gostei de tudo quem é essa? mina eita gente, vai ter o canal da Melody e de Davos a minha a minha a minha tô separando os meus aqui não, isso é meu Melody voltamos tchau tchau voltamos tchau tchau galera galera, dê uma olhada se já tem um link do canal de Davos e Melody, né? vamos ver aí tchau 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 tchau